Olha, os moradores de rua da São Lourenço, da rua São Lourenço e Costa e Silva reclamam que estão sem água há cinco dias. Como é que vai fazer o caldinho de feijão hoje, hein? Acompanha os detalhes agora. Ô Daniel Moura, teve uma cratera nessa rua aí, Daniel, tá se formando? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. É isso mesmo, Bruno Pereira e a todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. Uma cratera aqui no bairro Costa e Silva, na rua João Lourenço, tirando o sossego dos moradores. Muitas mães precisam, né, fazer as suas tarefas domésticas, seus afazeres de casa. E muitos trabalhadores nessa segunda-feira procuraram água na torneira. Bruno Pereira e não tem a mais de uma semana. Nós vamos conversar com um dos moradores do bairro, o nosso amigo Maurício Soares. Maurício, conta pra gente os transtornos que essa cratera tá causando aos moradores do Costa e Silva. Bom dia. Bom dia, primeiramente. Bom dia, gente, quero falar aqui pra vocês que a gente tá passando por um grande problema aqui porque sem água ninguém vive, né? A água vem faltando aqui há quase uma semana praticamente e a gente precisa dessa água porque sem água, como eu acabei de falar, né? Dá pra viver sem água, né? Então, eu gostaria que a Cajéba se encarregasse de ajudar os moradores, né? Porque são muitos moradores necessitando dessa água, né? Então, eu agradeço aí o que vocês puderem fazer pelos moradores aqui, não só por mim, né? Por todos. A gente fica muito agradecido. Maurício, você tem um comércio aqui no bairro, não é verdade? É verdade, e a gente vem se prejudicando com isso, né? Porque a gente precisa dessa água pra lavar a nossa ferramenta de trabalho, né? Como todo comerciante tem, e a gente vem se prejudicando com isso. Ok. Obrigado, viu, Maurício? Nada, que Deus abençoe. Amém. Então, Bruno Pereira e todos os telespectadores, essa cratera tá aqui, tem água jorrando aqui pra todo lado. Já jogaram alguns entulhos aqui pra que essa água não venha invadir e tomar conta de toda a rua. É difícil, as crianças estão indo pra escola agora, e é difícil. Como vai tomar banho pra ir pra escola? Como? Como é que essas crianças vão tomar um banho pra sair de casa, Bruno Pereira? Pra ir até a escola, pra ir estudar? Como as mães vão fazer suas tarefas, os seus serviços domésticos, né? Que diariamente toda dona de casa precisa fazer. Então, os moradores do Costa e Silva estão totalmente prejudicados com a falta d'água. A cajepa precisa olhar pra essa população. A rua é a João Lourenço, no Costa e Silva. Nós voltamos contigo, Bruno Pereira. As imagens são de Gilmar Vieira. Eu sou o Daniel Moura, o pastor da notícia, diretamente para a TV Arapuã. Obrigado, Daniel. Um grande abraço a você. Um abraço ao Gilmar Vieira. Cobrar que essa situação possa ser resolvida aí na região. Às 6h50.